Um projeto polêmico da Câmara de Jales está dando o que falar. Os vereadores aprovaram por maioria uma resolução para coibir que parlamentares trabalhem sob efeito de álcool e drogas ilícitas. O projeto já está valendo, mas a população não gostou nada nada dessa discussão. O assunto é polêmico e está gerando bastante repercussão em Jales, cidade que fica no noroeste do estado de São Paulo. Um projeto aprovado na Câmara Municipal alterou o Código de Ética da Casa e proibiu os vereadores de irem trabalhar sob efeito de álcool e drogas. Antes disso, não havia nenhum tipo de fiscalização. O presidente da Câmara é um dos autores do projeto. Não chegamos a notar nada nesse daí. Nós estamos prevendo um futuro que possa ocorrer nisso daqui. O procurador jurídico da Câmara, Rodrigo Vitoriano, não quis gravar entrevista, mas por telefone disse que o projeto é constitucional e que foi feito apenas um acréscimo no Código de Ética. Informou também que a finalidade é justamente aperfeiçoar o trabalho dos vereadores. Só que nas ruas, o assunto repercutiu negativamente. Eu acho que foi uma perca de tempo. Acho que ninguém devia parar uma Câmara com outras questões que têm muito mais principais por causa de um casinho como esse. Um absurdo, no meu ponto de vista, deixar assuntos que são importantes para a população para estar resolvendo esse tipo de coisas. O projeto foi aprovado pela maioria, com nove votos a favor e uma abstenção. Outro ponto polêmico é que a fiscalização será feita pelos próprios parlamentares. Caso o vereador seja flagrado trabalhando bêbado, poderá até perder o mandato. Esses quatro vereadores atestaram isso no dia. Pode solicitar ver se ela queira fazer algum exame ou de sangue, eu acho que o mais correto seria o exame de sangue, para constatar que ela não tenha nada nesse dia. Para este outro vereador, que também é autor do projeto, a resolução foi algo necessário. É uma pena que a Câmara tem que perder tempo fazendo um projeto de lei, porque a própria população nos questionou sobre o comportamento de alguns colegas algumas vezes. Se você for em outras câmaras da região, até do país, já prevê esse tipo de punição para quem chega embriagado ou sob efeito do álcool. Então, na nossa Câmara, não tinha ainda no Código de Ética.